Música Vamos para o segundo combate aqui da terceira edição do SSF E a gente vai ter agora no corner azul do CT Boinho o André Schenerich E no corner vermelho o Johnny Cabeça da TCT Essa é uma outra luta muito interessante aqui né Ao meu lado aqui André Bicudo para os comentários Bicudo, essa é uma outra luta muito interessante também aqui nesse card do SSF Que está muito bem elaborado né até agora Luta interessante, dois caras da trocação CT Boinha sempre traz a galera do Muay Thai Johnny Cabeça, o cara do kickboxing de Taubaté O cara que é ex-Turf né, participou da primeira edição do Turf Foi até um cara polêmico lá na edição Voltando agora, o veterano da MMA está um tempo parado Voltando agora Tentando retomar a carreira né Aqui no CSF E vamos ver o que acontece Promete muita trocação essa luta aí Edson É a luta programada aí para 3 rounds de 5 minutos O árbitro que a gente viu aí pelo anúncio é o Edu Melo A jaula está fechada, vai começar o combate agora hein Os dois se cumprimentam antes aí de começar as ações A gente vê ali mais no centro do cage com a luva detalhes em vermelho O Johnny Cabeça E esse maiorzão aí com shorts branco o André Generic Tomou agora um chute de encontro do Johnny Johnny já buscou muito bem a queda hein Tentou segurar a grade ali o André Generic Tem que ficar esperto para não ser despontuado né E a gente falando que ia ter muita trocação na luta Dois caras da trocação E o que o Johnny faz é levar para o chão né É aquela velha história né A gente sempre queima a língua no MMA Pode acontecer de tudo E o Johnny aí voltando no MMA Tentou uma postura um pouco mais conservadora Já que o lutador aí do CT Boinha É mais do Muay Thai Colocou para o solo ele mais experiente Vai trabalhando aí por cima Edson É trabalhando bem ali a gente vê agora na meia guarda O atleta do CT Boinha o André Dá para ver também que ele não tem muitas alternativas Apesar dele estar na grade né Mas vem buscando agora fazer o movimento O Johnny cabeça pressiona bem ali contra a grade Faz bem o uso Mas mesmo na meia guarda ali tem que ficar esperto Para o árbitro não interromper hein Vai tentando agora passar a guarda Quem sabe trabalhar na montada E agora trabalha aí dois bons socos Mas não está encontrando muito espaço né Bicudo É está um jogo um pouco mais amarrado ali Mas como o Johnny está na meia guarda E se movimentando O árbitro está esperando um pouco mais Para poder ver o que vai acontecendo Enquanto isso ele permanece aí por cima né E agora conectou bons golpes Edson Conectou golpes duros Agora o Johnny cabeça está aproveitando aí Um bom momento por cima E o corner aqui do Geneirinho Que pede para ele trabalhar o chão dele Mas Pelo visto aqui o Johnny tem um pouquinho mais de ferramenta Ou é por estar por cima hein Bicudo O que você acha? Não ele é um cara mais experiente Tem sim mais ferramentas É um cara que tem mais rodagem no MMA Apesar de ter um bom tempo parado Mas ele é um cara superior aí ao seu adversário Que tinha chance na luta em pé Mas aí no chão A vantagem total para o atleta aí de Taubaté Johnny cabeça E o Johnny mantém a pressão aí para cima do Geneirinho Fazendo muito bem esse papel até o momento Agora o árbitro mandou subir Porque realmente desde o começo do round Está aí nessa luta do solo Não houve muita evolução E o combate vai voltar em pé agora O Johnny mais uma vez toma a iniciativa Conectou um bom cruzado de direita Partiu para a queda E colocou o adversário no chão Queimando totalmente a minha língua O Johnny não quer realmente passar dificuldade em pé Sabe que o adversário tem uma boa trocação Ele simulou ali Até acertou um belo cruzado E ele foi nas pernas E viu que está fácil colocar para o solo Que ele é muito melhor O adversário também não tem uma boa defesa de quedas E aí colocou para baixo E vai fazendo essa luta um pouquinho mais conservadora Uma luta que não é tão divertida assim Mas que é uma coisa que funciona né A gente sabe que várias lutas são decididas Assim dessa maneira né cara O cara levando para uma área da luta Onde é bem superior ao adversário É com certeza Isso aí também faz parte um pouco do corner né Que trabalha e agora o Johnny soltou o braço Para cima aí do Generic hein Conectou bons golpes Mas o Generic aproveita bem a envergadura que ele tem Laça ali a nuca do Johnny cabeça E evita que ele consiga Muito mais angulação para os golpes Que ele está tentando agora E aí mais uma vez o árbitro botou em pé Mas é realmente hein Bicudo Apesar da luta não ficar muito atrativa O Johnny não tem que se preocupar com isso né Tem que entrar lá para ganhar Com certeza Com certeza ele Está levando a melhor Está bem melhor no combate né Inclusive o André aí Já está até um pouco mais cansado Agora partir para cima com tudo Para tentar mostrar alguma coisa Agora no finalzinho do round Mas o Johnny bem experiente né Muitas lutas na carreira Tanto na parte em pé como no MMA E vai levando aí Vai cozinhando um round Que está ganho para ele praticamente né Mesmo se ele ficar aí Com o André Colocando ele nas grades até o final Faltando pouco agora para o término do round Ele ganha esse round Edson É fazendo muito bem o papel aí No primeiro round o Johnny Cabeça Que a gente vê estar pressionado contra a grade Mas agora saiu Conseguiu uma boa reversão Conectando aí bons Bons jabs e direto Johnny Cabeça agora pressiona O seu adversário contra a grade Vai tentar mais uma vez buscar a perna Já tocou o sinal de 10 segundos Mais uma queda aí para o Johnny Cabeça E acaba o primeiro assalto Bicudo as quedas Como você bem mencionou no início da luta São dois atletas de trocação Mas o que definiu foram as quedas O Johnny Cabeça foi muito inteligente Claro Apesar de serem dois strikers né A gente está falando de MMA MMA envolve muito mais do que isso Envolve jogo de queda Defesa de queda O grappler A luta de chão E o Johnny por ser um lutador de MMA Mais rodado Como a gente já está ficando até repetitivo Falar né Um cara mais experiente Enxergou ali no seu adversário Essa falha E acabou aplicando três quedas Ficou praticamente aí De cinco minutos de round Vamos dizer que três minutos e meio Praticamente Foi com o Johnny Cabeça por cima Acertou bons golpes em pé Inclusive em pé ele foi melhor Do que o seu adversário Acertou os golpes no escondudentes Eu vou ser um pouquinho mais conservador Apesar Das recomendações E das comissões atléticas americanas Pra gente poder somar aí Aqueles três né Aquelas três partes Do combate Pra poder dar um 10x8 Eu vou continuar Dando um 10x9 nesse round Pra mim um típico round de 10x9 Bem completo Pro Johnny Cabeça Que vai vencendo aí o combate E vamos pro segundo round agora É isso aí Bico Segunda luta da noite Aqui na nossa transmissão Entre André Gineric e Johnny Cabeça Aqui na terceira edição do SSF E o Johnny Cabeça que tá com córner de peso ali né Três alunos dele vamos dizer assim né Um que já saiu da equipe agora tá na 011 aqui Que é cunhado do Johnny né O Felipe Boacal Que é lutador do XFC Lutou Aspera recentemente A gente vem de vitória Uma grande promessa do MMA nacional A esposa dele é a Dayane Que também é lutadora de MMA E o Felipe Simões Que também é uma grande revelação aí da Tsunami Que se não me engano Tem sete vitórias e apenas uma derrota Alunos do Johnny estão ali no corner Tá bem servido de corner aí Com seus alunos o Johnny Cabeça É o Johnny Cabeça Trouxe a família inteira Trouxe até o filho Que a gente vê no corner dele Já o segundo áudio Rolando aí muito bem Mais uma vez aí Na luta de grappling Entre os dois Agora na vantagem aí O André Gineric Colocando o Johnny Cabeça Contra a grade Tenta trabalhar uma posição Já tá com os braços esgrimados Já por baixo dos braços O Johnny Cabeça Tá vindo de pertinho ali As orientações do corner Antes de investir numa queda Tá tentando desequilibrar agora o Johnny Cabeça Johnny Cabeça se equilibra bem Bom movimento agora E bela reversão do Johnny Cabeça Johnny Cabeça que estava quase sofrendo uma queda Conseguiu reverter bem E agora ele tá por cima aí mais uma vez E trabalhando na meia guarda Agora já tá conseguindo uma progressão maior Do que ele já conseguiu No primeiro assalto Boa ajoelhada no corpo agora do Johnny Cabeça Bela ajoelhada Essa estralou hein Agora Que nocautaço Johnny Cabeça Colocou no chão ali Desferiu duas joelhadas Potentíssima Desligou seu adversário ali O André Gineric Ele tentou resistir ali no primeiro momento Né Até tentando Seguir o mesmo que foi feito No primeiro round Mas não teve chance Johnny Uma pressão E um poder de nocaute Muito grande hein André Bicudo Minha nossa senhora O barulho daqui Dessa ajoelhada Foi uma coisa absurda Cara Foi um louco Assim um barulho muito alto E o atleta ali na hora Já desistiu né Ficou ali em posição De que não queria mais O Johnny até Mostrou pro árbitro Que o atleta Não queria mais Que parou bem a luta Porque o atleta Só iria apanhar mais ali Sem motivo Já tava nocauteado E a gente dando sorte aí Pro evento Fizemos duas lutas até agora Dois grandes nocautes Duas grandes apresentações Né E é isso aí Promete o evento Edson É o SSF que tá rolando Desde a manhã Nesse sábado Mas a gente tá fazendo A transmissão aí Pro pessoal da TV Nocaute Do Bande Esportes Do card principal Vamos então Ao anúncio oficial Do resultado E vamos ao anúncio oficial Em um minuto e vinte e cinco segundos No segundo round Gloria Medu Edu Pelo Interrompeu o compadre Dequilo assim Vitória Por local de negro Para Johnny A MESA Aqui comigo Johnny Cabeça Johnny Você conquistou uma grande vitória Você que tá um bom tempo parado Jogou com a inteligência nessa luta Johnny É então Como você mesmo falou Faz um ano que eu tô parado Ontem Inclusive Tentei uma descida Uma descida de peso ontem É Uma categoria maior Pra meu retorno Acabou Não sendo bem sucedida Eu acabei perdendo Dois pontos Por não bater o peso Agradeço ao meu adversário Mas assim Hoje eu tinha que voltar Eu precisava viver isso Eu tô com vinte e sete anos Eu tive passagem Por grandes eventos Tuf E etc E tal Vinte e sete anos Uma equipe maravilhosa por trás E eu preciso retornar Eu preciso voltar Nos grandes eventos É Preciso muito de oportunidades E graças a Deus O Revira me deu essa oportunidade Não desperdicei Graças a Deus Parabéns Johnny Cabeça Pela grande vitória E seja muito bem-vindo De volta aos Cages Muito obrigado